O forte da gente aqui é a banana. A maior dificuldade que a gente tem de trabalhar com orgânico é que a gente nem sabia que a gente era orgânico. Uma ONG chegou e orientou a gente que a gente fomos saber que nós era orgânico e continuamos a produção para frente de banana e de outras coisas, tudo orgânico também. Hoje a gente reuniu um grupo, onde toda a produção que nós tiramos através da associação, a gente hoje está vendendo nas feiras do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. Hoje eu tenho uma maior satisfação de chegar na feira e estou levando uma banana, um caqui, uma verdura, que a pessoa leva para casa e está levando a saúde para dentro de casa. Se a gente conseguimos isso, por quê? Nós se unimos, nós batalhamos juntos. No início foi muito difícil, as pessoas não acreditavam em nada disso. E hoje está diferente, o mundo todo está se partindo para a área do orgânico. E nós estamos até fazendo um curso. Se a gente entra num negócio, se aquilo está dando lucro, se não está... Porque antigamente a gente não sabia nada não, a gente levava uma carga, não trouxe qualquer, não sabia se aquilo da vez não dava para a despesa, a gente não tinha noção de nada. Quanto mais a gente procurar aprender, eu acho que é melhor para todos, nem só para a amiga. Aquilo que eu aprendo, eu procuro passar para o grupo. A gente precisa sempre ter um conhecimento de alguma coisa, ter uma ajuda de alguém para a gente poder tocar para sempre. Você sozinho não faz nada. E aí Legenda Adriana Zanotto